Boa noite, sejam bem-vindos ao Na Grelha com o Netão. Eu sou o Netão Mumbife, açougueiro que comecei a minha carreira lá em Santos, num antigo açougue da minha família, consegui comprar ele, mas no caminho conheci os cortes especiais e a carne de qualidade enquanto eu viajava o mundo pra conseguir comprar esse pequeno açougue. Esse açougue virou uma rede de franquias e eu sempre usei muito as redes sociais, Instagram, canal do YouTube, pra mostrar um pouco sobre churrasco e carne de qualidade. Hoje começa mais um episódio da minha trajetória, o Na Grelha com o Netão. Um programa com muito churrasco, muito bate-papo e muita descontração aqui na RedeTV. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem, assiste aí! Alô! Ô, velho, tá bom? Tô bom, e você? Como é que tá? Tô bem também. Não sei se você tá sabendo, eu tô com um programa novo na TV, na RedeTV. Pô, que legal! Programa novo não, né? Que eu não tenho um velho, né? É o meu primeiro. Mas esse é talk show? Você vai concorrer comigo, é isso? Calma aí, meu. Eu quero que você venha aqui pro primeiro pra me ajudar, cara. Me dá uma dica, me dá um spot, porque eu não sei como é que faz, freio direito. Ó, é o seguinte, eu não tenho como te dar umas dicas de um programa de TV, porque nem eu sei o que eu faço até hoje. Ah, mas eu também não sei, o povo que você não sabe já também vai ficar nozando, sabendo. Eu tenho 10 anos pra fazer talk show e não sei fazer ainda, mas se tiver churrasco, não vou. Tem churrasco? Então conta comigo. Você cola aqui, então? Claro, eu tô correndo pra ir, já. É uma honra te receber aqui, Danilo Gentili. Aê, obrigado aí pelo convite, né, Tão? Pô, obrigado a você estar aqui. Obrigado mesmo, cara. Poxa, que honra. A honra é minha, cara. Cara, eu fico até... Eu me sinto muito emocionado de estar estreando junto com você. Obrigado. O Danilo é um cara muito legal, principalmente em ajudar as pessoas. Todas as vezes que eu tô numa nova empreitada profissional, ele tá junto. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Quando a gente foi inaugurar a nossa primeira franquia, você foi lá no churrasco, participou com a gente da inauguração, lançamos o programa, você viu na internet, falou, Netão, vem divulgar aqui no meu programa. Veio aqui participar do nosso primeiro programa. Então, muito obrigado. Eu sou seu fã, cara. Não é de ouro, sou muito seu fã. E venho pra comer também, essa é a verdade, né? Ó, então já vou te falar o que você vai comer hoje. Já vou começar falando o que a gente tem de bom aqui. Eu sempre peço as coisas lá na sua hamburgueria, mas eu nunca vi essa batata. Cara, essa batata aqui a gente acabou de lançar nessa sexta-feira. Ah, é lançamento. Lançamento. Então, se quiser experimentar, fica à vontade. Quero experimentar, dá licença aí. E eu sempre falo, eu gosto de gente que come. Meus amigos são pessoas que comem. É boa, hein? Você gostou? Tem que ter um demais, não é só batata. Ela tem um tempero novo, um tempero especial que a gente desenvolveu. Delícia. E é o lançamento agora da Bom Bife Burgers. Então, hoje já tem todas as unidades. Quem quiser lá, batatinha nova, tá sensacional. Muito boa. Eu sei que você gosta muito de hambúrguer. Adoro. Então, eu vou começar hoje com a entrada de hambúrguer. Boa. Fazer uns mini hambúrguer pra gente, comendo e batendo um papo. Então, depois eu vou fazer, aí você vai ter que escolher o que você vai querer daqui. Puxa. Eu tenho o Denver Steak e tenho o Short Rib Wagyu. Você vai ter que escolher. Só tem uma opção. Você vai comer o Wagyu. Esse corte aqui, lindo, maravilhoso, com bastante gordura entremeada. Só que é um Short Rib. Ou você vai comer o Denver Steak. Tem uma linha muito especial também. Aquela carne de baianetão, reserva especial. Eu amo Wagyu, mas hoje eu quero o Denver Steak. Porque eu acho que fica assim, o Denver, ele vem o steak certinho. Pô, eu quero o Denver, velho. Vou te contar só um segredo. Conta. Tem Denver aqui no Wagyu. Ah, o Wagyu tem Denver? Aqui, ó, a gente tem um corte chamado Short Rib. Eu vou até tirar aqui a nossa embalagem. Já vou até aproveitar. O pessoal que acompanha a gente aqui, que vai acompanhar a gente, que é o nosso primeiro programa, que passados os nossos açougues, todas as nossas embalagens têm um QR Code. E aí no QR Code, a gente vai ter uma playlist. A gente tem uma playlist com as receitas de cada corte. Apontar aqui tem a receita. Apontou o celular, a câmera do celular para o QR Code, você vê várias receitas de cada corte, aí você pode brilhar no seu churrasco. Eu vou fazer isso tudo no meu bar. Eu tenho um bar de comédia, né, então eu vou fazer assim. Todo mundo que for no meu bar, aponta o QR Code e vê qual processo eu tomei que faz aquela piada. O que você acha disso? São quantos processos? 80. Mas a gente vai falar de coisa boa. Deixa isso pra lá. Ó, tá vendo aqui que a gente tem um corte parecido com esse? Aqui a gente tem o acendo meio. Nessa parte aqui, a gente tem esse corte aqui que é o Denver Steak. Mas o Wagyu, ele tem a gordura mais, como que você fala? Entremeada. Entremeada, né? Isso. Mas aqui também tem. Aqui também tem. Mas o Wagyu é mais. O Wagyu é uma raça japonesa que tem como peculiaridade maior incidência de gordura entremeada na carne. Então, quando você vai comprar um Wagyu, o que você quer? Encontrar essa gordura entremeada. Porém, o Denver, o corte do dianteiro, também tem bastante gordura entremeada na carne. E essa gordurinha aqui dá aquele sabor todo especial, né? O Denver, ele é um corte novo, né? Quando eu era criança, eu não lembro de ir no açougue e falar, dá um Denver Steak. Não, você ia lá e era carne de segunda, assim. É, pra mim era carne de segunda. Carne de segunda. É, e alcatra, olha lá. Olha lá. Olha lá. O que que acontece? Se a gente vem melhorando muito a genética dos animais, processo de produção dos animais, hoje não existe mais carne de segunda. Existe animal de segunda. Um animal bem tratado, bem cuidado, você consegue aproveitar quase todo ele pra churrasco. E aí, cortes que antigamente eram considerados de segunda, que isso aqui é um acém, viraram a estrela do churrasco. Caramba, um Wagyu acém. A acém você tinha que deixar pra fazer sopa na panela de pressão. Não era? Caramba. Era isso. Então, agora a gente tem uma carne de segunda e aqui é o tal do Steak do Netão. É esse aqui. É essa parte aqui. Eu vou fazer o seguinte. Esse corte você que inventou o Steak do Netão. Eu que aproveitei, né? Eu batizei, vamos dizer assim, né? Era um corte que a gente tirava ele aqui, então a gente passava... Ó, vem bem pertinho aqui, ó. Vem bem pertinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente cortava com a faca aqui pra deixar o Denver aqui bem geométrico. Isso daqui ia pra carne moída. Só que isso daqui é um dos cortes mais macios e mais saborosos do boi. E a gente fazia carne moída. Eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Dei um jeito lá e o público batizou como Steak do Netão. Olha aí, velho. Então hoje eu vou fazer pra você Denver Steak, mas eu coloco esse wagyu junto lá pra você. Fechou? Eu vou comer tudo, velho. Bom, tem sobremesa hoje também. Você sabe que eu tô de dieta, né? Mas eu... Eu vim aqui porque você é meu amigo, não foi pra comer, né? Só que eu trouxe você sabendo o que você gosta. Então eu já preparei um cardápio pra você. Especialmente pra você quebrar essa dieta. Apesar de que proteína não faz tomar pra dieta assim. Não, proteína não. Vambora. Mas a sobremesa vai quebrar. Mas hoje é festa. Hoje é festa. Eu tô de dieta, mas hoje é festa. Panqueca de doce de leite... Eita! Com bacon crocante. Eita, nós! Eita! Parofia de bacon. Tem que ter 10 temporadas esse programa e me chama sempre, hein? Pô, cara, aí eu te conheci no teu programa, né? Eu já... Você sabe a história, mas eu vou contar pra quem não sabe. Eu era muito fã do Danilo, acompanhava muito o Danilo. E chega um WhatsApp do pessoal lá no Açougue. Ô, o Danilo pediu pro Neto vir aqui no programa. A gente comemorou muito. Fiquei mega ansioso. Fiquei... Com um mix de sensações muito grandes. Era emoção, era surtando mesmo. Sabia o que ia fazer. E aí, pô, chegou o dia da gente se conhecer lá. Foi muito legal pra mim. E a partir daí você tá sempre me ajudando, cara. Imagina. Não, não. Tô dando nada. Eu sou teu fã, cara, né? Eu sou seu fã. Eu sempre via teus canais. Eu aprendi a aprimorar meus bifes com você. Eu só fazia o bife básico lá. Mas você ensina os seus canais a pegar uma carne legal, uma carne... E fazer até na frigideira ficar igual carne de restaurante. Então, assim, eu sou muito seu fã, velho. Você é demais, velho. E você é muito carismático. Você não é mala ensinando. Você ensina assim, parece que você tá... Parece que é um amigo seu. Quando eu não te conhecia, parece que é o meu amigo que tá me ensinando a fazer carne. Isso que é o mais legal, cara. Pô, que legal. Obrigado. Então, ó, já que você é meu amigo agora de verdade, agora não é mais um amigo só pelas câmeras. Eu tenho um carinho enorme por todo mundo que me acompanha. Mas agora você é meu amigo de verdade. Ficar mandando vídeo e tudo. Mandando vídeo, não vou nem falar do que. Deixa pra lá, essa parte corta. É, mas eu preparei um negócio bem especial pra você. Preparei um hamburguinho de entrada pra você, que eu sei que você gosta muito de hambúrguer. Só que eu vou fazer um hambúrguer um pouco melhor. Colocar bacon nele, o que você acha? Eu adoro bacon, cara. Vou começar colocando o bacon aqui na churrasqueira com temperatura baixa pra ele ir desidratando e ficar mega crocante. Porque todas as etapas que a gente vai fazer com bacon hoje, ou seja, tanto nossa entrada quanto a sobremesa, a gente quer um bacon bem croc-croc. Danilo, e você gosta muito de bacon mesmo? Eu adoro bacon. Adoro carne, adoro bacon. Deixa eu passar por aqui. Bacon crocante. Eu gosto de bacon crocante. Gosto que você falou que tá fazendo. Eu sempre vejo você no dia do bacon lá com o Renato Vera. Ah, e aí? Como é que é esse seu rolê com bacon? Você gosta de comer muito bacon, pouco bacon, bacon crocante, bacon macio, bacon suculento? Eu gosto de bacon crocante, gosto de bacon no café da manhã. Adoro comer bacon com ovo no café da manhã, adoro. Tipo o americano faz. É, é um negócio que eu descobri que quando eu acordo como proteína, porque o café da manhã do brasileiro é um pouco diferente, né? É pão, manteiga. Mas aí, quando eu comecei a comer proteína no café da manhã, eu percebi que eu fiquei mais ativo durante o dia. Demora mais pra dar fome depois, a mente fica mais ativa. Então eu sempre como proteína de manhã. Entendi. Bacon, ovo. E quando que você come... Até bife, viu? Até bife? Eu acordo e como bife de café da manhã. É mesmo? Porra! E desde quando que você começou a implementar isso no teu café da manhã na tua rotina? Faz tempo? A primeira vez que eu viajei pra fora, que eu tomei café de manhã nos Estados Unidos, eu percebi que era estranho, né? Porque eu nunca tinha feito isso. Mas eu vi que eu fiquei mais ativo durante o dia. Entendi. E eu comecei a adotar pra mim. E aí eu comecei a pesquisar. E realmente tem muita gente que fala que a melhor hora pra você comer bastante proteína é assim que acorda. E isso faz bem pro raciocínio, faz bem pro foco. Você mantém mais alimentado durante o dia, você come menos durante o dia. Entendi. O meu café da manhã é bem básico, é um ovinho, uma mão. Eu nunca pensei nessa possibilidade de meter carne, de meter... Apesar que de vez em quando a gente grava alguma coisa de manhã e já começa com churrasco. Já vai forte. E você falou um pouco dos Estados Unidos. O que você gosta de fazer nos Estados Unidos? Que todo ano você vai nas tuas feiras pros Estados Unidos. Ou é a impressão minha? Não, ultimamente eu tenho ido, sempre que eu tenho a brecha eu tenho ido pra lá. Mas eu vou pra descansar mesmo. Pra descansar? Pra descansar. Eu vou, eu não fico fazendo... Nem em parque muito eu vou, né? Porque às vezes eu vou pra Flórida. Nem em parque muito eu vou. Eu vou pra ficar descansando, pra ficar fingindo que eu moro num lugar normal durante o tempo. O que você quer dizer com moro num lugar normal? Um lugar que eu posso andar na rua de celular, com celular. Eu posso, sei lá, eu tô dirigindo num lugar normal, que o trânsito é normal. Passa um tempo assim. Entendi. E você vai sempre pra Flórida e pra... Eu vou mais pra Flórida. Mais pra Flórida. Mas você sabe o que eu queria fazer um dia? Você conhece bem lá? Um, Flórida eu não conheço. Eu sempre vou pro Texas. Já fui muito pra Los Angeles. Eu queria conhecer o Texas. Esse ano fui pro Quinta aqui. Texas é muito legal. Deve ser demais, velho. A gente tava falando, meu, porque quem não conhece o Texas, a gente gosta de comida defumada, aquela carne com bastante sabor. Lá é o lugar. Lá é o lugar. Meu sonho é conhecer o Texas, é pegar um trailer, ir pra Memphis, ver as coisas do Elvis. Já foi pra Memphis? Não, não, nunca fui. Vamos fazer um rolê desse dia? Vamos fazer. E lá, em maio, tem o Memphis and May, que é uma competição de churrasco. Vão os maiores churrasqueiros do mundo, dos Estados Unidos, pra Memphis. Eles fazem carne suína, costelinha, bacon pra caramba. A gente pode fazer o rolê pelo Texas, vai nos principais restaurantes do Texas, passa pelo Memphis, come e já vai visitar a casa do Elvis. Isso seria demais, velho. Maio, não teremos... Vamos, vamos. Nem começou daqui a contar o programa. A gente dá desculpa. Você vai pra gravar pro seu programa ou eu vou pra gravar pro meu? Pronto. Fechou. Vamos pra trabalhar. SBT e RedeTV, em maio a gente vai fazer o especial Estados Unidos, inclusive, já aproveitar aqui, agradecer ao SBT que liberou você pra estar aqui. Então, muito obrigado ao seu Silvio Santos. Obrigado ao SBT aí. E a todo o SBT pro liberal Danilo. Vamos manter mais um ano empregado. Você sempre fala isso. Todo ano você fala isso. Todo ano a mesma coisa. Mas sabe a conversa dos Estados Unidos? Sabe quem pode chamar? O Cesar Menotti e o Fabiano? Eles pegam home, que é esse tour aqui. Sei. Como chama? É... Motorhome. Motorhome e sai de rolê. Mas pode marcar. Pô, churrasco, prosa, viola... E já tem os caras pra comer o churrasco inteiro. Não vai sobrar nada com eles. Queria ir mais, velho. E eu já falei pra você, já falei aqui e vou repetir. Eu gosto de gente que come. Porque eu sou churrasqueiro. Eu gosto. Eu sou açougueiro de profissão. Mas churrasqueiro também por amor. E eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas comendo. Então, meus amigos são sempre os que comem. E você? Você gosta de servir também, já aproveitando a mexa aqui? Eu gosto e vou te falar. Eu já terminei namoro. Porque eu ia no restaurante e a menina não comia. Sério? Ela deixava metade. Ela fez isso uma, duas, três. Na quarta vez eu falei, ah, eu não quero ficar pagando janta pra quem come metade e joga fora. Eu gosto de gente que come. E você terminou só por isso? É, me encheu o saco. Caramba, e quem era? Conta pra gente. Ah, você não conhece. Não era ninguém famoso. Foi a namorada que eu tive. Você sabe que a minha esposa, a Su, quando a gente, pô, tava se conhecendo ali, eu fiz três perguntas pra ela. Mas as principais eram, que carne que você mais gosta? Primeiro, quem você mais gosta de comer? Aí ela falou, costela. Nossa, ponto positivo. Aí a segunda pergunta, que ponto você gosta de comer a carne? E ela, ponto menos. Eu falei, caramba. Ah, nem importa mais a terceira, deixa pra lá. Me apaixonei. Chegou. Chegou. Então é o seguinte, já que você gosta de gente que come, já que você gosta de serviço, você faz churrasco? Faço churrasco. De verdade, pros outros? Faço churrasco. Faço. Bom pra galera? Faço. Chama o Diguinho, Murilo, a tropa toda? Já o Diguinho, quando eu chamo é aquele prejuízo, mas chamo. Eu fiz muito churrasco pro Diguinho. O Diguinho cozinha também, viu? É? O Diguinho é um cozinheiro de mão cheia, cara. Não sabia não. Ele curra, ele faz, ele... Eu e o Diguinho ficam trocando receita, cara. Ah, é? Não sabia. Na verdade, eu vi vídeos de você mandou pro Diguinho. Dele pra você, eu nunca vi. Não, mas porque ele é vagabundo. Mas ele faz... Às vezes, ó, já foi, a gente já marcou churrasco e ficou nóis. Então hoje você vai me ajudar a fazer os hamburguinhos aqui. Vambora. Fechou? Só vou dar um trato ali na Dinox, deixar ela no tinindo e já volto. Lembrei que eu nem preciso ficar cuidando agora nesse momento, que churrasco também é estar com seus amigos. E eu vou apresentar pra vocês o meu amigo, Douglão. Esse aqui é o Douglão. Conhece o Douglão já? Claro, pô. Aí, ó. Então, seja bem-vindo aqui na Galilha com o Netão. Tamo aí, tamo aí pra... O Douglas vai estar sempre por aqui me ajudando, cuidando da brasa aqui e de repente também falando alguma coisinha por aí. Fica à vontade, a casa é sua. Eu já me sinto em casa. É? É. Opa. Olha que legal, o Netão trabalha com amigo dele, que ajuda ele, eu trabalho com o Diguinho. Não é meu amigo e só me atrapalha. Mas ele faz churrasco contigo, você falou que ele faz churrasco contigo. Ele vai lá comer o churrasco que eu faço. Vamos começar a fazer o hambúrguer porque a gente já tá papiando aqui há bastante tempo e aí não fez nada de comida. E ó, eu vim com minha roupa de churrasco, hein? É com essa roupa que eu faço churrasco em casa. Bermuda, roupa de churrasco. Boa. Então, você tá pronto pra pôr a mão na massa. Vai lá. Qual que é a medida do mini hambúrguer? Então, que tamanho você acha que tem que ser um mini hambúrguer? Assim. Eu acho que uma bolinha desse tamanho aqui tá bom. Aqui? É. Aqui? Mas já peguei demais. É, um pouquinho menor. Pensa que tem que ser mais... Mas esse é o segredo. Como é que você consegue pegar esse monte de carne só à medida que você quer? Lembra que você tem lá no My Fucking Comedy Club? Aham. O smashzinho lá. Isso. Quando o cara vai pesar a bolinha, primeiro ele visualiza o tamanho de pedaço de carne que ele tem que pegar. Então, você tá vendo aqui um bolo de carne moída. Tenta dividir isso aqui em um monte de bolinhas de carne. Ó lá. Viu? Foi. Foi. Perfeito. Bora enrolar ela. Já a bolinha. Talvez um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Tem segredo pra ficar crostadinho? Tipo, colocar gelado na grelha ou não? Não tem nada disso, não? Ah, alta temperatura. Então, quanto maior a temperatura, melhor você vai conseguir fazer aquela crostinha, aquela... A gente chama aquilo de reação de maior. Já vão até aproveitar e dar uma dica pro pessoal de casa. O que é essa tal de reação de maior? É uma reação química, não vou ir muito profundo, mas que traz muito sabor, cor e textura aos alimentos. Na carne faz aquela crostinha dourada, linda, maravilhosa, que tem muito sabor. Quando a gente vai fazer uma carne grelhada, um hambúrguer, a gente quer o máximo possível daquela crosta, porque a gente vai ter o máximo de sabor. E o hambúrguer tem que estar frio pra pôr na grelha ou o que faz, temperatura ambiente? Se você colocar o hambúrguer com a carne muito... com a temperatura muito alta, ou seja, se você colocar o hambúrguer com a temperatura perto da temperatura ambiente, ele vai quebrar na grelha. Então, quanto mais gelada, melhor. É um segredo pra ficar. É uma dica, é um segredo. É uma dica, é uma dica. Vamos fazer quantos? Seis? Um, dois, já fiz três aqui. Então, faz mais um. Boa. Só que eu não fico fazendo assim igual a você, cara. Eu tenho medo de derrubar, não. É normal. Eu tenho trauma. Minha mãe falava pra não brincar com a comida. Aí eu fico fazendo assim, parece que eu tô brincando com ela. A sua mãe falava o que pra você? Pra não brincar com a comida. E você não tá brincando com a comida? É, então, mas assim parece que eu tô brincando. Parece que eu tô... parece uma bola, sei lá. Cara, e aproveitando que você falou da sua mãe, qual que é a tua relação com a tua mãe? Porque a gente ouve falar do teu pai, que você perdeu o teu pai, infelizmente perdeu o seu irmão, infelizmente eu sinto pelas tuas perdas, não imagino perder os meus, mas a sua mãe é viva. Minha mãe é viva. Como é que é a tua relação com ela? Ah, é igual mãe e filho, né? É, eu tento dar pra ela coisas boas, que graças a Deus, Deus deu condições de eu poder dar coisas boas pra minha mãe, né? Tento deixar ela assistida em tudo e é isso aí, é um dia de cada vez. Ela mora com você, não? Não, ela mora na casa dela, ela tem uma casa, não vou falar onde, senão o pessoal vai lá sequestrar pra pedir resgate, né? Então é melhor não falar onde. Ela prepara alguma comida pra você em especial? Minha mãe sempre gostou de fazer comida, minha mãe sempre gostou de saber o que eu gosto pra eu chegar lá e fazer, né? Igual eu falei, quando ela descobriu que eu gosto de comer proteína no café da manhã, então sempre que eu ia tomar café com ela, ela fazia ovo, bacon, de jeito todo. Ah, ela já fala, ela já começou a falar isso pra você. É. Mãe é mãe, né? É, total. Eu tenho também muita memória afetiva com comida com a minha mãe, minha mãe faz um camarão especial, que ela só faz. Eu fui trabalhar em navio de cruzeiros, minha mãe fazia mousse de chocolate. Nossa! Aí uma vez o navio que eu trabalhava parou no Porto de Santos e ela levou tipo uns 40 mousse de chocolate. Pra todo mundo. Aí distribui no navio. Você fazia o que no cruzeiro? Eu trabalhava no bar, eu trabalhava de bartender no navio, mas eu já fui na missão de juntar dinheiro pra comprar o açougue, então eu fui... Você já sabia o que queria, né? Já, desde criança eu queria ir pro açougue. Tem mais demais, né? E deixa eu te fazer uma observação. Eu lembro que, assim, você começou antes com a comédia, né? Você começou lá no stand-up, com vocês, por aí, depois a gente pode tocar um pouco nesse assunto. Mas aí, depois você foi o repórter experiente do CQC. Como é que é pra você hoje estar com o apresentador experiente? Experiente nada, cara. Você tem mó experiência, bicho. Você apresenta seu canal no YouTube, faz comida. Eu já não consigo fazer o que você faz. Você tá conversando e fazendo isso aqui. Eu tô fazendo um esforço tremendo pra fazer isso e conversar ao mesmo tempo, cara. É, mas eu tô dando dica de carne aqui e pra mim é fácil. Então, quando eu vou falar de carne, é fácil pra mim. Agora, a dica é pra apresentar o programa, pra entreter um convidado. Como é que a gente vai apresentar o pessoal de casa? Pra me entreter... Eu trouxe você no primeiro programa aqui já pra aprender um pouquinho. Não, mas pra me entreter você já acertou. Tem carne, tem bacon. Eu já tô entretido aqui. Só vendo o negócio funcionando aqui, cara. Então, já vou aproveitar e vou colocar esses hamburguinhos lá na nossa churrasqueira. Vai lá. E pra fazer o nosso hamburguinho, eu vou usar a Compact DXX300. A nossa churrasqueira gás. Ela não faz fumaça, porque ela tem queimadores laterais, trazendo muita potência. E ó, tá aqui ó. Nem coifa tem aqui. Essa daqui é a boquinha de dragão. Feita toda em aço inox, design minimalista e fácil de limpar. Então, a Dinox pensou em tudo pra você. Se você quer uma churrasqueira gás potente, que não faz fumaça e ainda é linda, chama no WhatsApp 11 94744 1106. Ou 06, dependendo da sua localidade. É que o cientista fala 06. Dinox, tamo junto. Seja bem-vinda ao Na Grelha Cometão. E você pode colocar o sal de parrilha e pimenta no hamburguinho antes ou depois de colocar ele na grelha. Pode colocar na hora que você quiser. Se você quiser colocar ele na tab e levar pra lá, pode colocar. Ah, dá pra pôr na grelha. Se você pôr já direto na grelha, não tem problema nenhum. Eu gosto de pôr direto na grelha. Você gosta de pôr direto na grelha? Igual você fez. É? É. Se você tiver na minha parrilha, aí já é mais fácil você colocar antes. Quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Vem por aqui. Você colocar o braço aqui pra colocar o sal em cima do hamburguer, queima o antebraço. Aí tem que pôr antes. Aí tem que pôr antes, né? Aí tem que pôr antes. Mudando de assunto, churrasco sem música não é churrasco. Tem que ter música. Então eu quero saber o que você gosta de ouvir. Esse é o quadro Playlist do Churrasco. Danilo, o que você gosta de ouvir no churrasco? Ninguém sabe seus gostos musicais. Eu gosto de rock and roll. Seus gostos de cantoras, a gente imagina. Não sei. Eu quero complicar aqui. Vamos lá. O que você gosta de ouvir? Rock and roll? Rock and roll. O que de rock and roll? Que banda? Que música? Eu gosto de ouvir qualquer coisa de Guns pra trás. Guns. De Guns and Rolls pra trás. Eu gosto de Kiss, eu gosto de ACDC. Esse DC é o que eu mais gosto. É? Mas eu gosto de Kiss também. Iron Maiden, você gosta? Eu já acho... Eu não gosto tanto, não. É muito pesado? Muito pesado. Eu gosto de Kiss, gosto de ACDC. Gosto de Ramones. Gosto de Clash. Gosto de Elvis Presley. Elvis. Adoro Elvis. Legal. Cara, eu nunca imaginava que você gostava de rock. É mesmo? Nunca imaginei. Você achava que eu gostava do quê? Cara, sertanejo. É mesmo? Eu gostava de sertaneja. Sertaneja. Ó, já vou aproveitar deixa. Eu gosto muito de rock, mas eu não perco essa deixa aqui. Esse papo aí da Maraísa, que papo é esse aí? Vai ou não vai? Quando que vai ser o casamento? Aí tem que ver com ela, né? Ela trabalha muito, ela é muito ocupada. Certo. E morreu o assunto? Morreu o assunto. Não, continua aí, ficou tímido agora. Fico tímido. Você já fez aquele churrasquinho pra ela? Só dois, a luz dela. Ela trabalha muito, eu trabalho muito. Você tem que dar um jeitinho, pô. É, mas não dá. Eu vejo a Maraísa trabalhando, eu só vejo ela quando ela vai no meu programa. Só trabalhando quando eu vejo ela. Então é um amor platônico isso daí? É. É basicamente isso aí, cara. E falando em música, você já fez alguma coisa especial? Foi algum show especial? Por exemplo, Kiss? Você já foi a algum show do Kiss? Foi quando o Kiss veio aqui todas as vezes. Tem um show que eu fiquei muito chateado que eu não consegui ir. Foi o CDC veio pro Brasil. Só que foi a época que eu tava no CQC. E os caras me mandaram pra Brasília, bem no dia do show do CDC. E o CDC fez o show aqui e tal. E pra você ter ideia, cara, depois, eu nas férias eu fui pra Austrália, só porque o CDC ia tocar na Austrália, eu pedi o show deles aqui. Aí eu cheguei na Austrália, na véspera do show do CDC eu tive que voltar pra responder um processo e não vi. Caramba. Eu gosto muito de Iron Maiden e nunca consegui no show, eu prefiro não ir por enquanto. Por quê? Ah, não sei, cara, porque eu já tentei ir 3, 4 vezes. Nunca deu certo. E nos Estados Unidos? Ah, nunca tentei ir lá, nunca coincidiu. Mas aqui no Brasil eu já tentei ir umas 3, 4 vezes. Eles vêm mais aqui e coincidem sim. É, né? É, eles vieram pro Rock Hill e fizeram 6 shows. E aí não deu pra você ir, cara? Não deu pra ir nenhum. Nunca dá. E aí eu falo, pô, o Iron Maiden já tá há 70 anos na estrada, vai que eu vou acabar a banda, melhor eu não ir. Deixa. Bom, que música que você quer escolher? É... Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Escolhe sua música. Pode ser... É... É... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto